Oiê! Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma maquiagem feita só com dicas que eu aprendi aqui no YouTube Só com técnicas que eu aprendi com as YouTubers Eu sou formada no YouTube, eu sou formada em técnica de maquiagem pelo YouTube Podia existir, né? Essa categoria, essa parte de currículo Tudo que eu sei realmente tá aqui na internet e eu acho que isso é super legal Porque tá acessível pra todo mundo, né? Você não precisa pagar um curso de maquiagem pra fazer Lógico que quem quer se profissionalizar investe em cursos e é maravilhoso Mas se você quer se maquiar no dia a dia, aprender a se maquiar pra você mesma Você tá na internet e você consegue Então isso é muito, muito, muito bom E foi desse jeito que eu aprendi Eu vi esse vídeo no canal da Bianca Camargo e eu achei super legal e quis muito trazer aqui pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Mas antes não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal também pra você sempre acompanhar tudo que tem por aqui E vamos começar pra vocês verem todos os truques daqui do YouTube Vamos começar então, eu não vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu vou usar aqui, tá? Eu vou mostrar só basicamente as coisas que eu aprendi, as técnicas e tal E aí eu deixo aqui embaixo no box de informações os produtos que eu usei Porque tem muitos produtos aqui que eu tô testando ainda pra fazer futuros vídeos pra vocês Então aguardem Eu não vou falar de todos os passos da maquiagem Porque assim, por exemplo, saber se é primeiro a base ou corretivo Eu não lembro de aprender isso Talvez tenha sido com as primeiras youtubers que eu assisti aqui no YouTube Que foi a Camila Coelho e a Nina Secrets Basicamente muitas das coisas que eu aprendi foram com elas Porque elas são aí pioneiras no mundo da maquiagem Então eu vou usar agora o primer e a base E... é isso, eu acho que não tem muito quem falar desse passo E todas as pessoas que eu aprendi sobre base aqui no YouTube falavam pra não deixar a base marcada Então assim, trazer a base até o pescoço Todas, todas falavam Traz pra cá porque senão fica parecendo uma máscara, sabe? Então esse é um truque que eu agarrei pra vida E eu tenho a maior preocupação com isso Lógico que já aconteceu de eu sair com a cara marcada Com certeza e vai acontecer ainda Mas eu tento o máximo olhar todos os pontos possíveis do rosto Pra saber se tem alguma coisa marcada Aí vamos pra dica da sobrancelha Eu sempre vou pra sobrancelha depois que eu acabo de fazer a base Enfim, tem várias técnicas de se maquiar, né? Tem gente que começa pelo olho e tal Então eu acho que isso tudo também faz parte do que a gente vai vendo nas pessoas fazendo Você vai pegando também o jeito das pessoas se maquiarem e adaptando pro seu jeito A dica da sobrancelha, eu sei que eu aprendi com alguém no passado E aí eu já fazia, mas eu não lembro especificamente quem foi Eu sei que eu já fazia isso de misturar as duas sombras da paleta Uma escura e uma mais clara E aí, há um tempinho atrás, eu vi a Carol Pinheiro reforçando isso Na verdade, assim, eu adaptei essa dica Porque eu lembro que a dica era misturar os dois tons pra passar na sobrancelha E aí tem dia que eu faço isso Mas tem dia que eu pego a escurinha e passo aqui no final da sobrancelha E a outra eu pego a clarinha e passo aqui no início pra dar um efeito assim mais natural Enfim, é o que eu disse, você vai adaptando a maquiagem Mas eu infelizmente não lembro quem deu essa dica Só que eu lembro e vi recentemente a Carol Pinheiro falando sobre isso E eu aprendi isso com a Mari Saad de ser tipo a louca do corretivo também A gente compartilha a mesma paixão por corretivo Mas eu não uso tantos Eu uso esse aqui pra dar uma corrigida agora E aí depois eu venho e acabo de dar um retoque final, sabe? Mas essa dica do triângulo, assim, eu tenho certeza que foi por causa dela E eu amo Antigamente eu passava corretivo, assim, só um pouquinho aqui, assim, sabe? E aí acaba que você não ilumina nada Você não corrige quase nada E aí eu vou usar a esponjinha da Mari Saad E eu aprendi que é uma dica super boa Porque com a esponjinha parece que o corretivo entra melhor na pele, sabe? Eu sinto isso com o dedo e com a esponjinha Próximo passo é o famoso baking E aí eu não tenho pó solto O baking normalmente ele é feito com pó solto, né? Pó translúcido solto Mas eu vi a dica da Karen Bachini De pegar uma esponjinha e aplicar com pó Eu pego um pouquinho aqui, ó, na esponjinha E venho no centro do rosto E sei lá, de uma forma que não adiciona cor, sabe? Adiciona só esse branquinho E aí você fica com essa região iluminada E também com o corretivo sequinho pra ele durar mais tempo Próxima coisa, vamos para olhos E aí eu preciso falar pra vocês Com quem eu aprendi a dica de passar blush na pálpebra ou contorno Foi com a G Flores A Jessica Flores Eu adoro também os vídeos dela E ela deu a dica de passar ou blush ou contorno Pra fazer o fundinho do olho, sabe? Pra fazer o côncavo E aí, com quem eu aprendi a fazer côncavo? Tem duas pessoas que marcaram a minha história de côncavo e de olho E foi a Camila Coelho Eu aprendi, tipo, muito do básico com ela Mas também foi com a Bruna Tavares Que eu aprendi muito a fazer, por exemplo, a marcação do olho Enfim, vou fazendo bem direitinho aqui pra vocês Vou pegar um contorninho E fazer a técnica de marcar o côncavo E quando você marca o côncavo, você dá uma profundidade maior Então é muito importante a sombra que tá ali tá bem esfumada E de preferência, eu sempre aplico uma sombra, seja marronzinha Mesmo que se você for fazer, sei lá, um olho pretão Aplique uma sombra marronzinha Porque isso vai dar profundidade pro seu olhar E aí, com a Bruna Tavares também Eu aprendi muito sobre a delimitação do olho Quando eu comecei a me maquiar, eu usava muito fita pra delimitar o olho Porque eu não tinha muita noção até onde levar a sombra E eu indico muito pra quem tá começando a se maquiar fazer isso Só que é importante, que eu não fazia na época que comecei a me maquiar É depois que você tirar a fita, você esfumar um pouquinho Porque senão ele vai ficar assim, ó, super marcado Mas, o que eu aprendi com a Bruna Tavares é sempre você fazer uma linha aqui imaginária Como se onde o seu olho acabasse fosse o final da sua sobrancelha E aí não tem erro, gente Você não vai passar a sombra de menos e nem vai passar a sombra de mais Caso você não consiga a linha imaginária Bota um adesivo, um band-aid, um papel higiênico, qualquer coisa que consiga vir aqui Que eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil Isso me ajudou muito no início Agora eu vou pegar outra sombrinha Na verdade, aquilo dali era um blush Vou dar só uma coisa mais quente aqui Aprendi com a Nina Secrets a marcar aqui um pouquinho o final Com uma sombra um pouquinho mais escura E aí, ó, eu sempre aplico um pouquinho e depois eu esfumo E vou pegar um pincelzinho assim, ó, de precisão Antigamente eu usava um pincel assim mais gordinho Pra aplicar sombras brilhosas E eu sempre achava que nunca dava muito certo, sabe? E sempre a sombra brilhosa não ficava muito pigmentada Que a sombra não era boa E aí eu vi um tutorial da Bruna Tavares falando pra quanto menor for o pincelzinho assim Mais precisão e mais pigmentação ele vai dar E aí eu entendi tudo E aí mudou a minha vida Eu aprendi a iluminar a parte de baixo aqui do olho com a Nina Secrets A fazer o contorno aqui do olho Porque antigamente eu vi alguns tutoriais Mas eu não entendia porquê e pra que tudo ali servia E aí eu entendi que essa parte de baixo aqui é uma finalização Você tá finalizando a sua maquiagem Por isso que eu acho que é muito legal E aí uma dica que eu vi no canal da Bianca Camargo também Foi começar a fazer daqui do meio pra trás, sabe? Daqui do meio pra frente e daqui do meio pra trás Pegar aqui e aí vai trazendo pra cá E daqui vai trazendo pra cá E aí gente, de delineador Eu aprendi a fazer delineado de várias formas Mas o que mais me ajudou foi o da Chata de Galocha Que ela dá a dica de fazer um carimbo, sabe? E uma dica que é maravilhosa Que eu aprendi com ela Que vale pra todo mundo É aceitar que o seu delineador Não vai ficar igual todas as vezes Na verdade assim, quase nunca ele vai ficar igual Quando ele ficar igual é tipo festa de aniversário E é verdade gente Se você for tentar começar a fazer seu delineado Tentando a perfeição exata Você nunca vai conseguir fazer Porque delineador é isso Se eu ficar tentando, tentando, tentando Você vai ficar com um negócio gigante Não vai ficar bonito Então é melhor que ele fique um pouquinho assim Desigual que só você tá vendo Do que você ficar consertando, consertando, consertando E ficar um negócio muito estranho Eu gosto de sempre fazer uma linhazinha aqui assim E depois puxar o tracinho Acho que não aprendi direito Está ficando uma porcaria Ele ficou feio, mas foi de propósito Mas eu vou fazer a dica que eu aprendi com o Carol Pinheiro Ó, foi proposital Você tava no script Vou pegar um primer e um algodãozinho E o primer ele tira a maquiagem Ele funciona como um demaquilante Quando você vai tirar, ó Ó, vou deixar assim Que é aquela primeira dica Se mexer muito, dá ruim Vou pegar agora o contorno Acho que o contorno foi uma mistura Principalmente assim da Marissa Ad Com a Nina Secrets Que a Marissa Ad Ela faz bem o rebocão E a Nina Secrets Ela dá uma atenuada Eu fui vendo um pouquinho de cada uma Pra poder fazer o meu jeito Mas eu não lembro exatamente com quem eu aprendi Talvez tenha sido com a Karen Bacchini Ou foi a Karen Bacchini Ou foi a Marissa Ad Mas... Que é botar o dedo aqui E trazer da orelha pra cá Com esse ossinho assim, ó Você dá um espaço de dois dedinhos E faz E aí, como eu disse da Marissa Ad Eu volto com o corretivo E aplico um pouquinho aqui assim, ó Só pra dar uma limpezinha E aí, se você quiser Você pode voltar e fazer A mesma técnica de baking da Karen E eu vou passar o iluminador Aprendi, eu acho que, tipo Com várias pessoas diferentes É, tipo, passar base, sabe? Então E aí, esse é o resultado final da maquiagem Com todas as dicas e truques Que eu aprendi aqui no YouTube É lógico que tem dicas que Assim, você vai construindo ao longo do tempo Porque você vai se adaptando Pegando a dica de um pouquinho dali E um pouquinho daqui Pego muitas dicas com vocês também Pego muitas dicas com amigas Enfim, a gente vai juntando tudo E moldando a forma que a gente se maquia Principalmente quem ama maquiagem Quem ama esse mundo Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like pra mim Que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você sempre acompanhar Quando tem novidade E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!